E nesse momento de pandemia em que muitas pessoas perderam empregos ou estão passando por dificuldades, a quinta-feira foi dia de um pouco de alívio. É que mais de 5 mil cestas de alimentos foram distribuídas em São Paulo para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. A ação faz parte das comemorações dos 52 anos da CEA GESP, o maior banco de alimentos da América Latina. A longa fila junto da entrada da CEA GESP durou várias horas. A Adriana chegou por volta das 4 da manhã e esperou 7 horas para garantir a doação. Frutas e legumes que vão fazer a diferença na mesa dela e dos quatro filhos. Eu estou afastada por motivos de doença e desde agosto eu não recebo com o NSS, entendeu? Então ainda tem toda essa situação e eu não sou apta a nenhum benefício social porque eu tenho vínculo empregatício. Então se não são essas doações, eu e as crianças a gente passa fome. Em meio à pandemia, com a dificuldade ainda maior para conseguir um emprego, a Paloma não lembra da última vez que havia comido carne. Nesta quinta, ganhou peixe para a família. Eu vou dividir um pouquinho o que tem vizinho, o que também tem criança e não tem. Porque no meu coração, se eu dividir, eu ganho mais. E assim que seja para o resto da vida. A ação realizada pela CEA GESP já faz parte da comemoração dos 52 anos da Central de Abastecimento, na próxima segunda-feira. Semanalmente a gente atende cerca de 500 famílias. Devido à semana do aniversário da CEA GESP, hoje a ideia está atendendo 5 mil pessoas e diversas entidades, que nós temos muitos alimentos. Obrigado. Obrigado.